vocês como limpar um cascudo nosso amigo pescador júnior vai bater a faca aqui tem bastante prática esse é o cascudo abacaxi é o abacaxi pode ver que ele usa uma luva na mão para poder não não furar não furar muita mão porque ele ele é cheio de certinhas como fosse um abacaxi mesmo ele começa na cabeça e vem na parte do rabo você cortou as costas e tom ele vira ele a faca tem que manter bem afiada ele tira o fio mesmo da faca aí ele corta as asinhas parte de baixo e primeiro depois ele corta as nadadeiras de cima cortando de trás para frente ele é limpador de peito a charla que é boa né a charla dele é especial coloca o abacaxi mas ele começa de frente para trás de novo ali tirando essa parte de baixo dele até no rabo agora tá cortando o que as duas laterais tirando a lateralzinha dele nem moço pode ver que o cascudo ele vai ficando já pronto a carne fica limpinha ali ó o que as duas laterais tirando o as duas laterais tirando a lateralzinha dele tem que ter uma liceiraBye o que é? aafa o que é? 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 você vai ter que ir Aí a carne tá prontinha, olha o cascudo, tá limpinha, pronta pra consumo, só acabar de lavar ele, dessa forma que se limpa o cascudo, ok?